A CIDADE NO BRASIL E aí foi ridículo mesmo, mano. Pelo amor de Deus. Olha o pulso desse cara, mano. Eu dei um tap nele, mano. Para mim toca a vida toda, mano. Não, mas ele é cheater? Eu tô achando que é cheater. Mas eu dei um tap nele, ele não é tão bom não. Mas ele te matou. Como que não é bom? Um tap dá na mão. Não, eu dei 92 na cabeça dele. Ele tava quase sem shield pra vocês matarem ele. Mas dá pra você dar 3 taps se você quiser, cara. Não dava, não dava, não dava, não. Não dava, não. Não, dá pra ganhar de boa. Calma aí, Daru. É cheater, é cheater, é cheater, é cheater. Ele é cheater, ele é cheater. É cheater, vai tomar no cu, mano. Ele é cheater, mano. Ele tá um tiro. Ele tá hardando, ele tá hardando. Não, não. Não, ele é cheater. Então, peraí, calma, calma, calma. Se ele é cheater, calma. É cheater, é cheater, mano. Era pra encher super, mano. Ah, mas ele tá com 100 de intelecto também. Ele tá com 100. Não, mas dá pra ganhar ele de boa, ô Mega. Dá pra ganhar dele de boa, mano. Ele só dá HS, ele só dá HS com esse pux aí, mano. Não, mas tipo assim, ele... Só a asa do vigilante dele mata. Se não, ele dá a cara junto, ele não mata ninguém, não. Ele matou na estreia que ela matou. Não, mas é porque... Porque foi um de cada vez, né? Mano, o cara extremamente vai ficar no final do mapa, mano. Peguei lá. Pegou? Mano, marca o mapa aí, Dario. Marca o mapa aí que eu vou mirar de sniper. Ele tá no final, ele tá no final lá. Nossa, ele tá no final... Nossa, ele é cheater pra caralho, né? Esse é o cheater aí? É, é, é. Eu acho que é cheater esse cara, viu? Ele é cheater. Não, o Mega tem certeza que ele é. Não, ele é cheater. Eu tô brincando, é só HS. Não, mas eu vacilei, foi mal, foi mal. Foi culpa minha. Mega, tá aqui, Mega. Vem embora. Mano, mata ele. Mano, você tá ligado? Ele é muito cheater. Mega, sai daí, Mega, sai daí, Mega. Ele é muito cheater, Mega. Sai daí, sai daí. Mano, se vocês matarem ele, acabou o round, tá ligado, né? Ele é muito cheater, mano. Não, tá bom, tá bom. Presta atenção aí, Dario. Presta atenção aí, Dario. Vai não, Mega. Calma. Nossa... Nossa, cara, mano. Muito cheater. Não dá nem pra jogar sniper contra eles, né? Não. Vou botar 12 aqui. Olha lá. Não, acaba logo. Ele tá com 100 de intelecto, Dario. Calma aí. Caba logo aí, Dario. Ah não, você levou um? Uh, vai lá me reviver. Olha isso, irmão. Meu Deus. É, isso aí não faz sentido não, cara. Ah, vai tomar no cu. Que jogo ruim da porra, mano. Vai se fuder. Denuncie esse desgraçado que fez uma puta, mano. Jogando de cheater, mano. Jogando de cheater? Pegando cheater, mano. Desgraça, mano. Na quinta vitória, mano. Ah, vai se fuder pegando cheater, velho. Cara, ô, 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 ô. É demais. Deixa ele pegar pesado. Mano, não vai ter como não fazer nada. Só se taca granada lá. Taca uma de granada. Taca shuriken, taca shuriken. Taca duas. Calma, calma. Calma aí, Dario. Calma aí. Mano, é muito cheater. É muito cheater. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que cara ridículo, nojento. Rapaziada, cara, mano. Pegou cheater, mano. Ah, não. Não vou jogar jogo, mas não, velho. Sério mesmo, mano. Sério mesmo, para. Vai se fuder, mano. Pelo amor de Deus, cara, mano. Você viu como ele me matou, mano? Ele me matou, me dando esquiva, mano. Eu também. Ele me deu 3 Hs, eu dando esquiva, mano. Não tinha como me matar, não. Vamos jogar por super. Bota a 100 de intelecto aí também. Eu to posto no super. Cara, que bizarro, mano. Vai tomar no cu. Cara, como que pode, mano? É só cheater, porra, mano. É só cheater, mano. Não, a milha do cara é a melhor que eu já vi na minha vida, mano. A milha do cara, mano. Joga pro super, hein, mano. Esse aqui não é cheater, não. Esse aqui. Não tá, mas eles se escondem. Eles ficam atrás dos cheaters. Você não tá vendo, mano? Ó, esse que tá comigo aqui não é cheater. Ele tá ardendo de sniper aqui. Mas ele não é o cheater. Não é? Ah, não. Calma aí, calma aí. Acho que o cheater veio agora. Mandando isso aí, cara. Tô quase com o meu super. Abandona, mano. Tá, vocês vão morrer. Coloca overpaw aí, coloca overpaw aí. Na escopeta. Coloquei, coloquei. Errou. O cheater errou uma bala. Beleza. Eu acho. Acho que é ele que errou. Sai daí, sai daí, mano. Vem pra zona. Vem pra cá, ó. Tocou. Levou o cheater? Congelei, congelei, congelei. Não, não, mano. Desgraça. Os redos só. Mano, caralho. Só cheater, mano. Mano, é só cheater, mano. Ah, não, mano. Boa, boa, mano. Caralho, mano. Oh, eu tenho super. Morri pra cheater, mano. Vai tomar no cu, mano. É, então. Eu vou tentar tacar meu super no cheater, mano. Ai, cara, meu Deus, mano. Tem super? Alguém tem mais super aqui? Eu tenho, mano. Você não matou o especial do cheater, não, Mega? Tá maluco. Matou, ele matou o cheater. Ele matou o cheater. Não, mano. O cheater é o arcana, rapaziada. Ele matou o Genshi Tai lá. Ele matou. Ele matou. Ele matou. Ele matou. Mas esquece. Verde aqui em Dublin, meu povo. Cadê eles, gente? Peguei. VELA, eu não dá não. É muito cheater, mano. Mas isso aqui eu vou gravar, mano. Mas cara, oh rapaziada, mano, não dá pra jogar não mano. Não dá pra jogar não gauna. Legal, mano. O Velás, você não tem noção não, Velás. Cê não tem noção não, mano. O cara que nós pegou aqui é bizarro, mano. Olha isso, mano. Eu vou, puxa a ponte para o jogo não. Sério, mano. Ah, mano, pegamos o che... Mano, olha como os caras acabam com o jogo, mano Ah, mano, pegamos o cheater, mano Dário, Dário, não dá... Mano, a gente pegou o cheater, mas joga Contra o cheater, porra Não dá pra jogar, mano, não dá Lógico que dá, para de reclamar Para de reclamar, para de reclamar E joga, mano Pelo amor de Deus, mano Não dá cara, então, só espera por super Esse cara jogando é a coisa mais bizarra do mundo, velho Sério mesmo, mano Nossa, esse é esse da rage demais, velho Eu tô falando que é o arcano, cara Esse aí, eu tô falando que o arcano é o cheater, porra, mano Tem um moço, cara Quem é o super? Quem é o nosso super aí? Eu e o Mega, mano Não, eu tenho o super, né Esse cheater chega a ser nojento, velho Olha o rushando aqui, olha o rushando aqui, porque ele tem o hack, né, velho Não, o cheater tá aqui no meio Ele tá aqui no meio Matei o cheater, matei o cheater Matei o cheater, matei o cheater Matei o cheater, matei o cheater Usou pistoleiro, usou pistoleiro Ó, o orb tá aqui na B, o orb tá na B Quer ir ver, quer ir ver É o cheater, mano O orb tá na B, você usou também, Daru Por que que você usou? Não usei não, eu já tinha usado Ele morreu lá Ele morreu pro meu super, eu já tinha usado Eu matei dois, eu matei dois Eu matei dois Ah, você matou? É, porra, eu usei meu super no cara lá E depois ele foi reviver, morreu Mas o Mega tem? O Mega tem Não, mas eles usaram tudo Eles usaram tudo Eles usaram tudo Rapaziada, rapaziada Calma aí que eu vou ter que colocar intelecto, mano Vou pôr espada Vou pôr espada, calma aí Aumentei aqui, 80 de intelecto Vou botar mais intelecto, calma aí Véi, ele tá dando HS em quem ali, véi? Ele tá gastando bala? Ele gastou uma balança em quem? Mano, esse cara tá teantando na parede, véi Eu não tô brincando, mano Ele tem um hack, viu? Só pra avisar Tá, tá, sai Mega, mete ele nesses caras Mega, Mega, Mega O unizarb tá lá no fundo, vaza aí, Mega Caralho, mano Que bagulho, bizarro, véi Sério, Mega Corre, Mega Não fica pra trás, não Ó, tá indo Usa o Sheridan nessa aí, Mega Usa o Sheridan nessa aí, Mega Tem que descobrir cadê o Cheater, mano Mano, os caras tão jogando com o Cheater Ah, esse aqui é o Cheater Mano, vamos pra lá, vamos pra lá Pega os de lá, mano Vamos pegar esse aqui, vem, vem, vem Já é, super, super, super Super, 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 super Super, 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 super Puxa ele, puxa ele Dá cara não, dá cara não, dá cara não, dá cara não Só não deixa eu reviver Ah, vai mandar não, viado Ele ainda não veio Nossa, não Mano, dá pra me reviver Agacha aí Fica aí agachado Não, não, não Boa, meu Não, não Matou o Cheater Boa, boa Boa, que recupera a vida O Cheater não vai ser ressuscitado 1v1 Esse cara é muito ruim, cara Boa, Dario, caralho Boa, boa Boa, boa Mano, mano Mano, o Mega ia matar Mano, o Mega ainda bem Você não gastou esse Super, mano Pelo amor de Deus O Mega tem Super O Mega tem Super O Mega tem Super, mano O Mega tem Super Mano, o Mega não saiu Super Ainda bem, mano Coloca a espada e usa no Cheater Usa na porra do Cheater Usa na porra do Cheater Coloca a espada de boinha Isso, Mega, você não Deixa o Mega brincar aí Deixa o Mega Mega, se concentra no Cheater Se for os caras, esquece os outros caras Coloca a espada e fica no Cheater Mano, segura aí, Zanio Que me avisa Vou colocar 100 de Telecto Me avisa, me avisa Caralho, olha o carro que eu passo aqui Me avisa aí Apenas um minuto, mano Só fica de espada Nossa, Mega Você vai ter que usar esse Super O Mega vacilou, mano Pegou o Cheater Pegou o Cheater Calma, calma, sobrou o cheater e mais um Eu tô quase de super, eu tô quase de super Você também tá quase? Ele fica flutuando e não aparece no mapa, eu tô com o super, eu tô com o super Eu também, eu também Não morre, cara, não morre, mano Matei, matei o filho da puta Mano, mano, mas tem dois super, mano Mano, o cheater não me matou, porque ele é burro, mano Mano, ficou com a 100 de telé, calma aí, calma aí Jani, vai lá, só usa nele, usa nos outros caras, usa nele, pelo amor de Deus, mano Usa certo essa porra, pelo amor de Deus, mano Fica esperto que ele fica flutuando e não aparece no mapa, fica esperto, fica esperto Ô, né, podia fazer ele gastar as duas balas, ele podia gastar as duas balas nele, né, mano Ele tem super, velho, nossa, fodeu demais Dário, se ele tacar o super dele, você vai tacar nele? Vou tacar Fodeu demais, viu, velho Tá aqui Ainda tem um pistoleiro, mano Matei, matei o super Matou o cheater, matei o cheater, caralho Me revive, me revive, me revive, eu montava pra granada dele, me revive, me revive, que joga granada, me revive, só pra isso me revive Revive, revive Usa, usa o seu, usa o seu Caralho, foi pra uma granada aleatória Me revive Me revive Vou matar o cheater, mano Vou matar o cheater, mano Um minuto mais, mano Calma, Mega, não vai seco, Mega, calma, Mega, não vai seco, mano Mano, ele vai revive, ele vai viver o cheater, velho Porra, mano Mano, o cara tá lá na base, caralho Filha da puta Fight bag, fight bag, fight bag Filha da puta Filha da puta Ganhamos de chica nessa desgaste Chitadaço Leo, Leo, Leo Eu vi, eu tava vendo Não começa, não começa, porra Não começa, eu vou mostrar pro Leo, calma aí Eu tava vendo, eu tava vendo Olha essa cena, Leo Olha essa cena Chitadaço, calma aí Vou fazer vídeo Deixa eu ver Caralho, vangado ali